Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 8 de maio. O dia seguinte é mais uma vitória do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Tá virando rotina, uma doce rotina, diga-se de passagem. Quatro jogos, quatro vitórias, liderança isolada. A gente sabe que ser líder logo no começo do Campeonato Brasileiro não é determinante para aquilo que acontece no fim da competição. Mas o nível de consistência que o Botafogo tem apresentado e o jogo que o Botafogo fez diante do Atlético Mineiro mesmo começando o confronto com um time misto isso tem que ser muito enaltecido. Isso dá expectativa positiva para a sequência da temporada de modo geral. A identidade de jogo que o Botafogo tem construído de ser uma equipe que é meio que um camaleão, né? Quando precisa jogar sem a bola, vai jogar sem a bola. Quando precisa jogar com a bola, vai buscar jogar com a bola. Nem sempre vai fazer da melhor maneira, mas vai lutar pelo resultado. Isso é muito importante para o torcedor, porque isso resgata a autoestima, a confiança. E quando você anda nas ruas vendo o torcedor botafoguense com aquele sorrisão no rosto é bonito pra caramba, né? Sempre parafraseando a gloriosa Bete Carvalho é tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção como tá bonito a gente ver o torcedor botafoguense olhando para a sua grande paixão e percebendo o futuro há de ser glorioso. O presente já tá sendo, mas claro, a gente quer converter mais adiante esse bom momento em conquistas. E eu tenho convicção de que essas conquistas vão chegar. Agora, falando sobre essa partida, Fogão, o primeiro ponto que eu quero destacar foi justamente, diria eu, a coragem da comissão técnica diante de um adversário mais qualificado de poupar quatro jogadores que são fundamentais no 11 base do Botafogo Marçal, Tietê, Eduardo e Tiquinho Soares. Vai me dizer que quando você viu essa escalação inicial você não fez aquela cara de hum... Era jogo pra isso? Pois é. Na visão da comissão técnica, era. E o que a gente conseguiu perceber dessa partida mesmo entrando em campo com um time misto é o nível de consistência de jogo que o Botafogo tá conseguindo apresentar. Seja com o 11 base, seja com o time misto, a gente viu um Botafogo muito consciente daquilo que precisa fazer. No primeiro tempo, por exemplo, marcando em bloco médio, o Botafogo soube perfeitamente neutralizar o estilo de jogo do Atlético Mineiro. Uma equipe que gosta da posse de bola, que tem uma posse de bola por diversas vezes agressiva, já que o Cudê, ele arma a equipe do Galo justamente pra cada situação de ataque tentar gerar uma finalização. Não é à toa que antes desse confronto contra o Botafogo, o Atlético Mineiro nos últimos 10 jogos tinha 190 finalizações. Isso é chute pra caramba. Uma média de 19 chutes por partida. Só que o Botafogo conseguiu neutralizar as tentativas que o Galo fez no nosso campo de defesa. Se posicionando muito bem e sabendo o momento certo de fazer a pressão no portador da bola. Se você não concede tempo e espaço pro seu adversário, você dificulta a vida de qualquer equipe do planeta. E o Botafogo, claro, conseguiu fazer isso diante do Galo. O bloco médio de marcação, de intermediária a intermediária, dificultou a vida do Atlético Mineiro, que por diversas vezes gosta de colocar os adversários contra as cordas, ou seja, empurrar o bloco de marcação do adversário pra perto da sua grande área, onde o Atlético Mineiro costuma ser muito perigoso. Várias vezes tentando criar situações de superioridade numérica pelo corredor central, conforme em algumas ocasiões tentou com o Botafogo, e também tentando explorar as costas dos laterais. Mas o que falar, por exemplo, sobre a partida do Di Plácido e do Hugo? Dois jogadores que jogaram demais. Se comportaram como gente grande, de fato. Aqui não. E foi assim que aconteceu. O Di Plácido, inclusive, participou do nosso golaço com o Vitor Sá. E eu digo golaço não só por conta da letra do Vitor Sá, mas toda a jogada foi construída de uma forma espetacular. A gente tem que reconhecer isso aqui e destacar isso aqui. O Botafogo foi muito dominante, mesmo sem ter, pela maior parte do tempo, a posse de bola. 39% do tempo a bola foi nossa. Mas o que a gente fez com essa posse de bola? O Botafogo foi muito efetivo. Se você pega, por exemplo, os melhores momentos, no segundo tempo só tem lance do Botafogo. E no primeiro tempo, os lances que tiveram do Galo, por diversas vezes, não foram aqueles lances assim. O que levou mais perigo foi quando o PR não conseguiu pegar a bola lá no alto. Isso só para você ter uma ideia. A situação de maior perigo do Atlético Mineiro foi proporcionada pelo próprio Botafogo através de uma falha que não é habitual do PR. O PR acabou soltando aquela bola e gerou aquela situação. Ainda bem o Hulk chutou para fora. Mas via de regra, o Atlético Mineiro tinha a bola e nada produzia. O Galo fechou essa partida com nove finalizações e apenas uma no alvo. Finalização essa que o PR pegou com a maior tranquilidade do mundo. Já o Botafogo finalizou mais de 20 vezes, amigo. Isso porque o Botafogo joga de forma reativa. Na verdade, essa equipe do Botafogo sabe fazer a transição ofensiva muito bem. E essa transição não necessariamente sempre é um contra-ataque. O Botafogo, quando recupera a bola, sabe o que fazer com ela nesse momento. A identidade de jogo que a gente tem visto a equipe do Botafogo construir é muito interessante. E gera, claro, aquela expectativa positiva de que, seguindo dessa maneira, coisas importantes podem vir a acontecer mais adiante na temporada. Temos que ir passo a passo, mas sempre reconhecendo aquilo que a equipe tem conseguido fazer. Agora, um ponto importante aqui sobre a próxima partida, quinta-feira, diante do Corinthians, é o seguinte. Temos que estar presentes no estádio Newton Santos, Fogão. A torcida tem que chegar junto de vez. Esse time está merecendo demais. Vai falar que não. Vai falar que não. O time do Botafogo, que tem 14 jogos de invencibilidade, que está na liderança do Campeonato Brasileiro, depois de quatro jogos com 100% de aproveitamento. A única equipe próxima, de fato, do Botafogo é o Palmeiras. Palmeiras, atual campeão brasileiro. Palmeiras, inclusive, cujo técnico, que o Abel Ferreira fez questão de destacar na coletiva após a goleada contra o Goiás lá na Serrinha, a nossa equipe. Quer saber o que o Abel Ferreira falou do Botafogo? Vou trazer aqui para você. O Abel Ferreira disse o seguinte. Para mim, as grandes equipes são aquelas que têm consistência no seu jogo. A melhor equipe nesse momento, sem dúvida nenhuma, é o Botafogo. Porque a classificação, assim o diz, quatro jogos e quatro vitórias. será um grande rival. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, através do Abel Ferreira, olhando para a equipe do Botafogo e reconhecendo o trabalho que está acontecendo no Botafogo. E o Hulk, pelo lado do Atlético Mineiro, após a finalização da nossa partida contra eles, também comentou. O resultado é justo. Temos de dar a nossa cara, temos de ter responsabilidade como homens e saber que não jogamos para ganhar. A equipe do Botafogo foi muito superior hoje. Nosso time não jogou o que vem jogando. E fica aqui o detalhe, não jogou porque o Botafogo assim não permitiu. Não é que o Atlético Mineiro estivesse num dia ruim. O Botafogo neutralizou a equipe do Atlético Mineiro com uma perfeição como poucas vezes você vê no futebol. E aqui no futebol brasileiro que eu digo, tá? Não é costumeiro a gente ver uma equipe que consegue neutralizar da maneira como o Botafogo neutralizou o Atlético Mineiro. O Galo simplesmente não conseguia entrar no nosso terço final. E quando conseguia passar não levava perigo. Isso tem que ser enaltecido, Fogão. O time do Botafogo diante do Atlético Mineiro fez uma partida que beira a perfeição. Eu só não vou falar que foi perfeita porque a gente teve esse errinho do Perry e também do Adrielson que ainda bem aquela tentativa de recuo de cabeça para o Perry o Adrielson errou ali mas o Hulk não conseguiu aproveitar. Não fosse isso não fosse isso era uma partida perfeita do Botafogo. Coletivamente foi perfeita. Sinceramente coletivamente foi uma partida perfeita. E considerando que a gente entrou com um time misto isso só ganha um peso ainda maior. A confiança que isso passa para a torcida para os jogadores para a comissão técnica para a diretoria olha a confiança que isso passa para todos os envolvidos para todos que querem o bem do glorioso. Partida brilhante partida espetacular uma vitória maiúscula. E ó a gente tem que chegar junto mesmo tá? Esse time tá merecendo demais temos que chegar junto se você pode ir na quinta-feira contra o Corinthians esteja presente foram 18 mil torcedores nessa partida contra o Atlético Mineiro mas a gente precisa colocar cada vez mais pessoas no estádio viva o Botafogo de perto viva o Botafogo no estádio ali é o melhor lugar para você poder sentir toda a emoção que essa fase maravilhosa que o Botafogo tá passando nos proporciona fica o chamado fica a convocação beleza? Na hora do almoço fogão vou estar aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa partida e já olhar para frente também porque quinta-feira tem jogo importante o Corinthians joga hoje contra a equipe do Fortaleza estaremos de olho para poder estudar o adversário identificar os pontos fortes e fracos da equipe do Corinthians porque quinta tem Nilton quinta tem Botafogo quinta tem mais uma vez a gente buscando a vitória no campeonato brasileiro um grande abraço e até daqui a pouco na hora do almoço vamos, vamos, vamos Botafogo tudo o dia é mais tradicional do Solá do Solá Obrigado.